Olha, Natura, Amazônia e Rock in Rio, que match de milhões, viu? Eu não poderia estar mais empolgada porque eu sou manauara, apaixonada pela Amazônia e fiquei super feliz quando eu soube que Natura queria falar justamente sobre a Amazônia aqui na cidade do Rock. Gente, que experiência incrível! Eu tô aqui já apaixonada. E você, João? Tá animado? Animado, amiga. Eu tô animado demais, principalmente por estar aqui do seu lado, junto com a Natura aqui no Rock in Rio. A Natura que tá aqui transbordando a Amazônia no festival, esse caldeirão cultural, cheio de música, cheio de arte, de diversidade, muitos ritmos. E a gente tá aqui nesse espaço incrível que é o Portal Natura. Então vamos lá conhecer? Por favor, né, gente? Simbora! Olha, minha gente, é realmente um pedacinho na Amazônia transbordando na cidade do Rock. Quem passa por aqui consegue realmente sentir e viver a Amazônia em todos os sentidos. É a Amazônia no top, no cheiro, no som, né? É demais, amiga. É a coisa mais linda. Tem os vídeos que passam, dá pra você viver várias experiências aqui dentro. É lindo demais. É realmente pra você se conectar com a Amazônia, com a natureza e com a região também, né? Com certeza. Demais. E já que tamo aqui no Portal Natura e a ideia é justamente fazer transbordar a Amazônia, conectar a galera com os saberes da região, eu quero saber o quanto você, João, sabe sobre a Amazônia, me pegou de surpresa. Eu sei que você já visitou a Amazônia, a gente viu lá pelo Instagram do Root Show, então eu quero ver o quanto você aprendeu. Amiga, eu visitei a Amazônia, foi uma viagem incrível, eu conheci muita gente legal, vários lugares incríveis, então talvez eu saiba, viu? Tá, mas assim, é rápido, viu? Eu quero saber muita coisa em um minuto. Um minuto? Ah, mas um minuto não dá, amiga. Dá sim, vai ter que dar. Mas então vamos lá, eu topo responder o seu quiz, se você topar responder um depois sobre o Rock in Rio, e aí? Ih, gente, assina a pressão mesmo. Bora? Bora, eu topo. Então desafio aceito, vamos lá, quero ver. Bora, hein, João? Tô animado, amiga, vambora. Tô nervosa, mas vamos lá, porque eu começo fazendo as perguntas. Cronômetro na tela, simbora. Quero que você pare de cabeça bem rápido três frutas da Amazônia. Tá, três frutas, três frutas. Cupuaçu, bacuri e açaí. Boa, acertou. Qual o nome do gênero musical que nasceu na Amazônia, mais precisamente ali no Pará, e que é uma mistura boa de tambor e dança? Carimbó, essa eu sei, essa eu sei. Eu vou perder, eu vou perder. Eu dancei muito carimbó. A Amazônia faz parte de quais estados do Brasil? Tá, vamos lá. Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Tá faltando um. Tá faltando um, Amapá. Ai, acertou, meu Deus do céu, não tá, não vai dar. Você sabe a diferença entre tacacá, tucupi e tucumã? Não pode confundir. Não sei, não sei, eu sei que um é comida. Acho que tucupi, tucumã, tucupi, tucumã, algum é uma comida. Um caldo amarelo, tomei, comi quando fui lá. Tucupi. Um é uma comida. Ah, e o tucumã é o quê? Eu não sei, é uma fruta? Errou. Ai, não sei. Ai, tucumã. É uma fruta? Não, para. Agora sim, pena que esse vídeo não tem cheiro, tá? Vou tirar aqui, ó. Vocês estão vendo esse produtinho de Natura Ecos na minha mão? Por favor, foco. Arrasou. Que perfume maravilhoso. Eu quero saber qual é o ingrediente da Amazônia que está presente neste produtinho aqui. Amiga, essa é fácil. É a castanha que tem propriedades hidratantes, deixa a nossa pele macia. Eu uso muito lá em casa. E é, ó, queridinho lá em casa. Esse não dava para errar. Eu achei que a produção roubou para você e agora eu estou lascada. Pessoal, agora eu quero saber, você topou participar também do quiz que eu vou te fazer a partir de agora. Gente, o meu é muito mais difícil. Sobre o Rock in Rio. Você quer? Muito mais difícil. Bora? Eu vou, eu vou porque eu não arrego não, mas vamos lá. Cronômetro na tela. Primeira pergunta, em que ano aconteceu a primeira edição do Rock in Rio? Não, pera, que essa eu sei. 1985. Yes, acertou. Quais são os principais palcos aqui do Rock in Rio? Você lembra o nome de todos? Tá, palco Mundo, palco Sunset, é, é, Street, palco Street, Rock Street, Rock Street. Tô ajudando, hein? Gente, já teve três aí, não tá bom não? Vai, amiga, tem mais. Não, tem principais, eu já ganhei essa. Errou, New Dance Order, tem o Espaço Favela, Rock Street Mediterrâneo, Supernova, Rock Disney. Não, avalia, não, vai para a próxima questão aí, tem, vai. Desde quando o nosso amado Multishow transmite o Rock in Rio ao vivo para a galera? Desde sempre, 1990. E a Natura, desde quando a Natura é a parceira do festival e cria espaços incríveis, como esse aqui que a gente foi lá, que é o Portal Natura. Não, essa daí eu já sei porque foi 2019 ali com a nave Natura, agora a gente tá com o espaço ali, o Portal Natura, né, transbordando a Amazônia. Incrível, essa eu não podia deixar aqui recertar. Ah, mas você foi bem também, viu? Eu fui rápido, hein, bate. A gente foi bem, arrasamos, esqueça, arrasamos muito, arrasamos muito. Ai, João, eu amei o nosso dia aqui no Portal Natura. Foi lindo, foi lindo. Muito especial falar de Rock in Rio, falar sobre a Amazônia, pra mim que sou da terra, é realmente muito importante esses momentos de enaltecer a Amazônia e lembrar o quanto a gente precisa preservar mesmo e cuidar da Amazônia. Natura, conte comigo pra tudo, viu? Porque depois desse Portal, ó, tá no meu coração, pra sempre. Multishow não precisa nem falar, né? Somos uma família. E preservar o que é nosso, né, amiga? Por favor. Eu tô muito feliz, fiquei muito feliz de estar aqui com você, com a Natura, no Rock in Rio, transbordando a Amazônia nesse festival e a gente se vê, não é isso? Por favor, viu? Beijo, gente. Tamo junto, beijão.